Dia 12 de outubro é feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, mas também é uma data muito especial para os pequenos. O Dia das Crianças é uma das épocas mais aguardadas e também uma das mais celebradas, principalmente nas escolas. E com a reabertura das instituições de ensino nesta semana, deu tempo de comemorar de uma maneira diferente. Essa escola usou a internet, já incluída na rotina de alunos e professores, para contar história. Mesmo pela tela do computador, a interação não faltou. Ih, tô vendo uma galera aí que tá chegando. Quem eu falar, levanta a mão e fala salve, hein? Um salve pro pessoal do maternal. Criança que é criança espera essa data o ano todo. Com o 2020 imprevisível e a necessidade de distanciar as pessoas, a criatividade foi a grande protagonista. Ideias novas, inspirações e vontade de fazer acontecer reinventaram o jeito de celebrar, de forma virtual ou presencial. Uma escola em São Paulo promoveu o reencontro entre professores e alunos em um drive-thru. Na segurança do carro, os pequenos se divertiram com o Mickey, a Minnie e personagens circenses. Para a brincadeira ficar completa, por trás das fantasias estavam os professores. A festa tá muito legal, eu amei as professoras dançando, brincando. Eu amei a bola e as professoras tão lindas. Nem os pais seguraram a emoção. A gente nunca pensou que a escola fosse fazer tanta falta, né? Isso daqui traz uma alegria para eles que não tem como nos escrever. Um ano diferente em que a internet foi o meio de aproximar as pessoas, os encontros presenciais ganharam ainda mais valor. É emocionante quando chegam os carros passando, o olhar, essa troca de olhar, realmente marcou o nosso dia com uma emoção, assim, sobrenatural. E desse jeito especial, o dia das crianças não passou em branco.